E isso que é essa discussão, né? Que ele não é isso aí, né? Mas esses grupos, assim, Cláudio, a Cássia do Meio, já participaram muitos outros, mas, de fato, o que é que existe e, com relação ao outro, ele vai saudar, assim, ele vai saudar, né? O que acontece? E essa vez, isso que é essa discussão, entendeu? Eu, como sou, também, e conheci a Robertinha, e a Robertinha, até hoje, tem dióxido, o doutor de Cabernet do São Paulo, entendeu? Isso, muito importante, e ela foi querendo se interar, e a gente vem discutindo isso há muito tempo, todos, né? Eu acho que é um parar todo, discutindo essa questão do Cabernet, mas aí não foi bom. Tem uma tentativa ainda assim, forte de trazer e divulgar pra sociedade a questão do doutor do Cabernet. Então, eu não queria poder sentir, não, e eu digo, estou eu, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho crédito, e a gente podia resolver, no futuro, não tinha que fazer um movimento, não tinha menos, exato. Então, como aconteceu, você viu, agora, na condição de posição do Mano, nada, ela é fídeo, eu me esprevo, nada, porque eu não tenho tempo, eu sou doente, 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 mas, de ser um, só, eu não sei o que vai, então, aí, o Cabernet foi, uma hora pra outra, o Cabernet foi, e a gente chama música. Não muitos, porque... é uma coisa desigual. A Casa da Linguária que é um lugar da gente, é um lugar do Espiral, nós viemos na Casa da Linguária, falando de uma matéria, e a gente, ela não ia para fazer um sarral poético, Em homenagem a sua organização, ela escolheu na casa, não foi possível, depois foi transferido, e agora é só sexta-feira. Então, se eu não te conto, ela ligou para mim, e ela falou, vamos sair, a gente deixa a televisão, e tal, e já está o convívio, a gente foi a internet, e eu estou agora bem guiado, e visitado esse trabalho. Mas eu acho que não só eu, acho que todos os escritores, como o orientador é meu, é, 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 a Wamarerem, é, 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 é. Prazer daqui pra vocês me trabalham, o que pudermos, e a gente vem, e ser, o Paulo, courageu, como o povo desde, app penalizado, né? Não é, chegou aqui, esse campo pra cá não é, não é? Se a gente tem, né? Esse campo rallies demonstrou que a gente não quer fazer, o que é claro que está vidro, né? um trato imune, um material que a saia dele e, mas não é assim ou não, o poder de muitos montantes é assim, é uma só questão de edade que todos conhecem o gestor do trabalho são, sexta-feira, seis e meia da noite, eu falei com o Carlos agora, porque a gente é dependido de um da Cachorro a casa da Maria é de um som, mas pode dar um da Cachorro parece que o Carlos está no meio da noite a manhã e eu queria, se a gente conseguisse alguma imagem do capital, alguma coisa assim que ele é pronto, ele é partida entendeu? está aqui esse movimento do futuro vai e vem, né? e como eu já disse, se for questão é de ir ou qualquer coisa, quem não sei, tem a pessoa, só enquanto eu estou também não ajudando o postulou o que é? 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 o que é?